Na área rural de Ipanema, um idoso de 60 anos foi preso suspeito de posse ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos armas, munições e materiais para recarga. A Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu a carabina de calibre .38, uma espingarda de calibre .20, 24 munições de calibre .38, 40 cápsulas deflagradas, uma réplica de arma de fogo e recipientes com esferas, além de espoletas e pólvora e um celular. O homem, que não tinha o registro das armas, disse que as guardava no guarda-roupas para se defender. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ipanema.